Boa sera, boa sera, senhorita Boa sera, senhorita, tchau, tchau Boa sera, boa sera, senhorita Boa sera, senhorita, tchau, tchau Rida, rida, rida Si! Be the culture, all the culture Can't be ever hard Better now, you'll be a busy sensation Let me say, this is a city Play better now Better now, you'll be a busy sensation Let me say, this is a city Play better now Better now, you'll be a busy sensation Buona sera, buona sera, senhorita Buona sera, senhorita Ciao, ciao Buona sera, buona sera, senhorita Buona sera, buona sera, senhorita Ciao, ciao Buona sera, buona sera, senhorita E se esclarece que tem uma Voyage, voyage E tem uma Que o armo é caixa Viremos e pelo e do poitão Voyage, voyage Volando em volta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode me ler, que eu compara ele, eu vou dar danção. Vagas, voyage, morreu, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Vagas, voyage, morreu, meu amor, 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 meu amor. Vagas, voyage, morreu, meu amor, 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 meu Tchau, tchau. Tchau, tchau.